advertência a a mão e a luva a mão e a luva de machado de assis advertência de os trinta e tantos annos decorridos do apparecimento desta novela a reimpressão que ora se faz parece que explicam as diferenças de composição e de maneira do autor se este não lhe daria agora a mesma feição é certo que lhe a deu outrora e ao cabo tudo pode servir a definir a mesma pessoa não existia há muito no mercado o autor aceitou o conselho de confiar a reimpressão ao editor dos outros livros seus não lhe alterou nada apenas emendou erros typográficos fez correções de ortografia e eliminou cerca de quinze linhas vai como saiu em 1874 machado de assis advertência de 1874 esta novela sujeita ás urgencias da publicação diaria saiu das mãos do autor capitulo a capitulo sendo natural que a narração e o estilo padecessem com esse methodo de composição um pouco fora dos habitos do autor se a escrevera em outras condições dera-lhe desenvolvimento maior e algum colorido mais aos caracteres que ahi ficam esboçados convém dizer que o desenho de taes caracteres o de guiomar sobretudo foi o meu objecto principal senão exclusivo servindo-me a ação apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis incompletos embora terão eles saído naturais e verdadeiros mas talvez estou eu a dar proporções muito graves a uma coisa de tão pequeno tomo que ahi vai são umas poucas paginas que o leitor esgotará de um trago se ellas lhe aguçarem a curiosidade ou se lhe sobrar alguma hora que absolutamente não possa empregar em outra cousa mais bella ou mais util novembro de 1874 machado de assis fim da advertencia capitulo primeiro de a mão e a luva de machado de assis esta gravação libre vox está em dominio publico a mão e a luva de machado de assis capitulo primeiro o fim da carta mas o que pretendes fazer agora morrer morrer que idéia deixa-te disso estevão não se morre por tão pouco morre-se quem não padece estas dores não as pode avaliar o golpe foi profundo e o meu coração é pusillanime por mais aborrecivel que pareça a idéia da morte pior muito pior do que ella é a de viver ah tu não sabes o que isto é sei um namoro gorado luiz e se em cada caso de namoro gorado morresse um homem tinha já diminuido muito o genero humano e malto os perderia o latim anda sobe estevão meteu a mão nos cabellos com um gesto de angustia luiz alves sacudiu a cabeça e sorriu achavam se os dois no corredor da casa de luiz alves a rua da constituição que então se chamava dos ciganos então isto é em mil oitocentos e cinquenta e três uma bagatella de vinte annos que la vão levando talvez consigo as illusões do leitor e deixando-lhe em troca os hurarios uma triste crua e desconsolada experiencia eram nove horas da noite luiz alves recolhia-se para casa justamente na occasião em que estevão o ia procurar encontraram-se a porta alli mesmo lhe confiou estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco caso não aborresse essas historias velhas como adão e eternas como o ceu os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor um a insistir com o outro para que subisse o outro a teimar que queria ir morrer tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a luiz não occorresse uma transação pois sim disse elle convenho em que deves morrer mas ha de ser amanhã cede da tua parte e vem passar a noite commigo nestas ultimas horas que tens de viver na terra dar-me as uma lição de amor que eu te pagarei com outra de philosophia dizendo isto luiz alves travou do braço de estevão que não resistiu dessa vez ou porque a idea da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cerebro ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada ou o que é mais provável por esses dois motivos juntos vamos nós com elles escada acima até a sala de visitas onde luiz foi beijar a mão da sua mãe mamãe disse elle ha de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto o estevão passa a noite commigo estevão murmurou algumas palavras a que tentou dar um ar de gracejo mas que eram funebres como um luiz viu-lhe então á luz das estearinas alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou não era difficile que houvesse chorado pobre rapaz suspirou elle mentalmente dali foram os dois para o quarto que era uma vasta sala com três camas cadeiras de todos os feitios duas estantes com livros e uma secretaria vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo o chá subiu pouco estevão a muito rogo do hospede bebeu dois goles accendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do apposento enquanto luiz alves preferindo um charuto e um sophá accendeu o primeiro e estirou-se no segundo cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinellas com aquella placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro o silencio não era completo ouvia-se o rodar de carros que passavam fora no apposento porém o unico rumor era dos botins de estevão na palinha do chão cursavam estes dois moços a academia de são paulo estando luiz alves no quarto anno e estevão no terceiro conheceram-se na academia e ficaram amigos intimos tanto quanto podiam ser-lo dois espiritos diferentes ou talvez por isso mesmo que o eram estevão dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de animo affectuoso e bom não d'aquella bondade varonil que é apanagio de uma alma forte mas dessa outra bondade molle e de cera que vai á mercê de todas as circunstancias tinha além de tudo isso o infortunio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginaes illusões luiz alves via bem com os olhos da cara não era mau rapaz mas tinha o seu grão de egoismo e se não era incapaz de affeição sabia regê las moderá las e sobretudo guiá las ao seu proprio interesse entre estes dois homens travara-se a amizade intima nascida para um na sympathia para outro no costume eram eles os naturais confidentes um do outro com a diferença que luiz alves dava menos do que recebia e ainda assim nem tudo o que dava exprimia grande confiança estevão referir ao amigo desde tempos toda a história do amor agora malogrado suas esperanças desalentos e glórias e enfim o inesperado desfecho o pobre rapaz que folheava o capitulo mais delicioso do romance no sentir dele caiu de toda a altura das illusões na mais dura prosaica e miserável realidade a namorada de estevão é tempo de dizer alguma cousa della era uma moça de dezessete annos e por ora simples alumna professora no collégio de uma tia do nosso estudante a rua dos inválidos estevão tinha a visto pela primeira vez seis meses antes e desde logo sentiu-se preso por ella até a morte disse elle ao amigo referindo-lhe o encontro o que o fez sorrir de tão estirado prazo qualquer que elle fosse porém o prazo fatal daquele cativeiro a verdade é que estevão no mesmo ponto em que a viu logo a amou como se ama pela primeira vez na vida amor um pouco estouvado e cego mas sincero e puro amava o ella estevão dizia que sim e devia crê lo alguns olhares ternos meia dúzia de apertos de mãos significativos embora a largos intervallos davam a entender que o coração de guiomar chamava-se guiomar não era surdo a paixão do acadêmico mas fora isso nada mais ou pouco mais o pouco mais foi uma flor não collida do pé em toda a original frescura mas já murcha e sem cheiro e não dada senão pedida faz-me um favor disse um dia estevão apontando para a flor que ella trazia nos cabellos esta flor está murcha e naturalmente vai deita-la fora ao despentear-se eu desejava que ma guiomar sorrindo tirou a flor do cabello e deu-lhe a estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu além da flor e para suprir as cartas que não havia nada mais obtivera estevão durante aqueles seis compridos meses a não serem os taes olhares que afinal são olhares e vão-se com os olhos de onde vieram era aquello amor capricho passatempo ou que outra coisa era naquella tarde a tarde fatal estando ambos a sós o que era raro e difficil disse-lhe elle que em breve ia voltar para são paulo levando consigo a imagem dela e pedindo-lhe encambio que uma vez ao menos lhe escrevesse guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnifico par de olhos castanhos com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo imagina-se a angustia d'elle diante do silencio que reinou entre ambos por alguns segundos o que se não imagina é a dor que o prostrou a dor e o espanto quando ella erguendo-se da cadeira em que estava lhe respondeu saindo esqueça-se disso pois quanto a mim disse luiz alves ouvido pela terceira vez a narração de tão crudes enlace quanto a mim obedecia-lhe pontualmente esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compendios direito romano e philosophia não conheço remedio melhor para taes achaques estevão não ouvia as palavras do amigo estava então assentado na cama com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos parecendo que chorava a principio chorou em silencio mas não tardou que luiz alves o visse deitar-se na cama extorcer-se convulsivamente a soluçar a abafar quanto podia os gritos que lhe saiam do peito a puxar os cabelos a pedir a morte tudo entremeado com o nome de guiomar tão dalma tudo aquilo tão lastimosamente natural que emfim o commoveu e não houve remedio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto a consolação veio a tempo a dor chegada ao paroxismo declinou pouco a pouco e as lagrimas estancaram ao menos por algum tempo sei que tudo isso há de parecer de ridiculo disse estevão sentando-se na cama mas que queres tu eu vivia na persuasão de que era amado e era o talvez por isso mesmo não entendo o que se passou hoje ou que eu supunha ser amor não passava talvez de passatempo ou zombaria talvez talvez interrompeu luiz alves compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter em brios o amor próprio estevão ficou alguns instantes pensativo não não é possível contestou ele tu não a conheces é uma grave nobre criatura incapaz de conceber um sentimento desses que seria vulgar ou cruel as mulheres já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar me de ver até que ponto eu lhe queria escusa-te de rir te luiz eu nada afirmo digo que pode ser não admira que ela fizesse esse calculo um bom calculo nesse caso todo filho do coração a imaginação de estevão desceu por este declível de floridas conjeturas e luiz alves entendeu que era de bom aviso não espantar lhe os cavalos ela foi foi por ali abaixo rédea frouxa e riso nos lábios boa viagem exclamou mentalmente o colega voltando a estirar-se no sofá a viagem não foi longa mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado adoçando-lhe as penas circunstância que luiz alves aproveitou para lhe falar de cem coisas alheias ao coração e diverti lo do pensamento que o absorvia conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais porque fez com que o colega risse a principio de um riso amargo e dubio depois de um riso jovial e franco incompatível com intuitos tragicos mas ai triste a dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reapparecia intensa ás vezes ás vezes mais fraca mas sempre infalível o rapaz acertara de abrir uma página de werther leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca luiz alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação o acesso passou nova palestra novo riso novo desespero e assim se foram escoando as horas da noite que o relógio da sala de jantar batia seca irregularmente como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo a aurora para os dois académicos coincidiu com as badaladas do meio dia o que não admira pois só adormeceram quando ella começava a apagar as estrelas estevão passou a noite amanhã quero dizer muito sossegado e livre de sonhos maus quando abriu os olhos estranhou o apposento e os objectos que o rodeavam logo que os reconheceu despertou se lhe com a memoria o coração onde já não havia aquella dor aguda da vespera os successos embora recentes começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado a natureza tem suas leis imperiosas e o homem ser complexo vive não só do que ama mas tambem força é dizer-lo do que come sirva isto de excusa ao nosso estudante que almoçou nesse dia como nos anteriores bastando dizer em seu abono que se o não fez com lagrimas tambem não o fez alegre mas o certo é que a tempestade serenara o que havia era uma ressaca ainda forte mas que diminuiria com o tempo luiz alves evitou falar-lhe de guiomar estevão foi o primeiro a recordar-se della da tempo ao tempo respondeu luiz alves e ainda te has de rir dos teus planos de ontem sobretudo agradece ao destino por haveres escapado tão depressa e queres um conselho dize o amor é uma carta mais ou menos longa escrita em papel velhino corte dourado muito cheiroso e catita carta de parabéns quando se lê carta de pesames quando se acabou de lê tu que chegaste ao fim ponha a epistola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ella tem um post scriptum estevão applaudiu a metaphora com um sorriso de bom agouro duas vezes viu elle a formosa guiomar antes de seguir para são paulo da primeira sentiu-se ainda abalado porque a ferida não cicatrizara de todo da segunda pôde encará-la sem perturbação era melhor mais romântico pelo menos que o pusesse a caminho da academia com o desespero no coração lavado em lagrimas ou a bebê las em silencio como lhe pedia a sua dignidade de homem mas que li hei eu de fazer elle foi daqui com os olhos enxutos distraindo se dos tedios da viagem com alguma pilheira de rapaz rapaz outra vez como dantes capítulo segundo de a mão e a luva de machado de assis esta gravação libre vox está em dominio publico a mão e a luva de machado de assis capítulo ii um roupão um mês depois de chegar estevão a são paulo achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada cantando elle mesmo um responso a vozes alternadas com duas ou tres moças da capital todas ellas por passatempo claro é que dois annos depois quando tomou o grau de bacharel nenhuma idéia lhe restava do namoro da rua dos inválidos demais a bella guiomar de muito tempo deixara ao collégio e fora morar com a madrinha já elle a não vira da primeira vez que veio a corte agora voltava graduado em ciências juridicas e sociais como ficou dito mais desejoso de devassar o futuro que de releer o passado a corte divertia-se como sempre se divertiu mais ou menos e para os que transpuseram a linha dos cinquenta divertia-se mais do que hoje eterno reparo dos que já não dão á vida toda a flor dos seus primeiros annos para os varões maduros nunca a mocidade folga como no tempo deles o que é natural dizer porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres nem igualmente frivolos em todos os tempos mas a culpa ou merecimento não é dela a pobre juventude e sim do tempo que lhe cai em sorte a corte divertia-se apesar dos recentes estragos do collera bailava-se cantava-se passeava-se ia-se ao theatro o cassino abria os seus salões como os abria o clube como os abria o congresso todos três fluminenses no nome e na alma eram os tempos homéricos do teatro lírico a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre talvez por um excesso de ardor e entusiasmo que o tempo diminuiu ou transferiu deus lhe perdoe a coisas de menor tomo quem se não lembra ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela classica plateia do campo da aclamação entre a legião casalônica e a falange chartônica mas sobretudo entre esta e o regimento lagruista eram batalhas campais com tropas frescas e maduras também apercebidas de flores diversos de coroas e até de estalinhos uma noite a acção travou-se entre o campo lagruista e o campo chartonista com tal violência que parecia uma pagina da ilíada desta vez a venus da situação saiu ferida do combate um estalo rebentara no rosto de charton o furor o delírio a confusão foram indescritíveis o aplauso e pateada deram-se as mãos e os pés a peleja passou aos jornais vergonha eterna dizia um aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama se for mister replicava outro daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do teatro juraram desfeitear madmozelle lagrua patuleia desenfreada fidalguice balofa os que escaparam daquellas guerras de alecrim e manjerona vão de sentir hoje após dezoito annos que despenderam excessivo entusiasmo em cousas que pediam repouso de espirito e lição de gosto estevão é uma das relíquias daquela troia e foi um dos mais fervorosos lagruistas antes e depois do grau a causa principal das suas preferencias era de certo o talento da cantora mas aquelle costumava dar nas horas de bom humor que eram todas as vinte e quatro do dia tirantes as do sono essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto dizia ele era imaginem lá era o buço de madmozelle lagrua talvez não fosse elle o unico amador do buço mas outro mais fervido duvido que houvesse nesta boa cidade um chartonista maquiavélico aliás escritor elegante elevava o tal buço á categoria de bigode compreendendo sagasmente que se o buço era graça o bigode era excrescencia e elle nem ao labio da lagrua queria perdoar aquelle buço exclamava estevão nos intervallos de uma opera aquelle delicioso buço ha de ser a perdição da gente de bem quem me dera ir encaracolado por ali acima até ficar mais próximo do céu quero dizer dos seus olhos e ser visto por ela que me não descobre na turba inumerável dos seus adoradores querem saber uma coisa ali é que ela ha de ter a alma e eu quiser enteter-me com a alma dela e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro á espera de um buço que as queira ouvir estevão era mais ou menos o mesmo homem de dois annos antes vinha cheirando ainda aos coeiros da academia meio estudante e meio doutor aliando em si como em idade de transição o estouvamento de um com a dignidade do outro as mesmas chimeras tinha e a mesma simpleza de coração só não as mostrara nos versos que imprimiu em jornais académicos os quaes eram todos repassados do mais puro baironismo moda muito do tempo n'elles confessava o rapaz á cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espirito e o seu fastio puramente litterario a collação de grau interrompeu ou talvez acabou aquella vocação poética o ultimo suspiro desse genero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas á sua juventude perdida felizmente que só a perdeu em verso na prosa e na realidade era rapaz como poucos posto fizesse boa figura na academia mais prezava do que amava a sciencia do direito suas preferencias intellectuaes dividiam se ou antes abrangiam a politica e a litteratura e ainda assim a politica só lhe acenava com o que podia haver litterario nella tinha leitura de uma e outra cousa mas leitura veloz e a flor das paginas estevão não compreenderia nunca este axioma de lord macaulay que mais aproveita digerir uma lauda que devorara um volume não digeria nada e dahi vinha o seu nenhum apego ás sciencias que estudara venceu a repugnancia por amor proprio mas uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares deixou a outros o cuidado de aproar a india suas aspirações politicas deviam naturalmente morrer em germem não só porque ele minguava o apoio necessario para as arvorecer e frutificar mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo o homem que ponha a mira acima do estado em que nasceu eram aspirações vagas intermitentes vaporosas umas visões legislativas e ministeriaes que tão depressa lhe namoravam a imaginação como logo se esvaeciam ao resvalar dos primeiros olhos bonitos que esses sim amava os elle deveras opiniões não as tinha alguns escritos que publicara durante a quadra académica eram um complexo de doutrinas de toda a casta que lhe flutuavam no espirito sem se fixarem nunca indo e vindo alçando se ou descendo conforme a recente leitura ou a atual disposição do espirito por agora militava nas fileiras do lagruismo com ardor dedicação e fidelidade de bom apostolo não era abastado para pagar o luxo de uma opinião lyrica nascera pobre e não tinha parente em boa posição alguns poucos recursos possuía provenientes do seu officio de advogado que exercia com o amigo luís alves uma noite assistira a representação de othello palmeando até romper as luvas aclamando até cansar lhe a voz mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si terminado o espetáculo foi elle segundo costumava assistir a saída das senhoras uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e olhos de todas as cores e linguagens estevão era pontual nessas ocasiões de espera e raro deixava de ser o ultimo que saía tinha agora os olhos pregados em outros olhos não pardos como os dele mas azuis de um azul ferrete infelizmente uns olhos casados quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras largo pinto que é das almas estevão voltou-se ah és tu disse elle vendo luís alves quando chegaste hoje mesmo respondeu o collega venho sequioso de música vassouras não tem lá grua nem othello vieste lavar a alma da poeira do caminho disse estevão que ainda falando em prosa cultivava as suas metáforas poéticas fizeste bem não te perdoaria se proferisses a outra a lambisgoia que aqui nos querem impingir por grande cousa e que não chega aos calcanhares do buço interrompeu-se luís alves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava estevão volveu a cabeça para ver quem era era uma moça que ele não chegou a ver porque já descia as escadas mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração algum namoro perguntou ao amigo não uma vizinha a desfilada acabou saíram os dois e foram dali cear a um hotel seguindo depois para botafogo onde morava luís alves desde que perdera a mãe alguns meses antes a casa de luís alves ficava quase no fim da praia de botafogo tendo ao lado direito outra casa muito maior e de aparência rica a noite estava bela como as mais belas noites daquele arrabalde havia luar céu limpido infinidade de estrelas e a vaga a bater molemente na praia todo material em suma de uma boa composição poética em vinte estrofes pelo menos obrigada a rima rica com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários estevam poetou mas poetou em prosa com um entusiasmo legítimo e sincero luís alves menos propenso ás coisas bellas preferia a mais útil de todas naquela ocasião que era ir dormir não o conseguiu sem ouvir ao hospede tudo quanto ele pensava acerca daquele pinto que era das almas aqueles olhos azuis profundos como o céu exclamava estevam afinal dormiram ambos mas ou fosse porque os taes olhos o perseguissem ainda em sonhos ou porque estranhasse a cama ou porque o destino assim o resolvera a verdade é que estevam dormiu pouco e coisa rara acordou logo depois de aparecer a arraiada amanhã estava fresca e serena era tudo silêncio mal quebrado pelo bater do mar e pelo chilrear dos passarinhos nas chácaras da vizinhança estevam amuado por não poder conciliar o sono resolvera-se a ir ver amanhã de mais perto ergueu-se de manso lavou-se vestiu-se e pediu que lhe levassem café ao jardim para onde foi sobraçando um livro que a casa o topou ao pé da cama o jardim ficava nos fundos da casa era separado da chácara vizinha por uma cerca relanciando os olhos pela chácara viu estevam que era plantada com esmero e arte assais vasta recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas retas uma destas começava das escadas de pedra da casa e ia até o fim da chácara a outra ia da cerca de luís alves até a extremidade apposta cortando a primeira no centro do lugar em que ficava estevam só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta sentou-se o bacharel em um banco que ali achou recebeu a xicara de café que o escravo lhe trouxe daí a pouco acendeu um charuto e abriu o livro o livro era uma pratica forense demos lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão contentando se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores e a sua imaginação tambem que valia as flores e os pássaros deus sabe até onde iria ela com as asas fáceis que tinha se um incidente lhe as não colhera e fizera descer a terra da casa vizinha saira um roupão ele não viu mais que um roupão e seguira pela rua que enfrentava com a casa a passo lento e meditativo estevam que adorava todos os roupões fossem ou não meditativos deu as graças a providência pela boa fortuna que lhe deparava e afiou os olhos para contemplar aquela graciosa madrugadora graciosa ainda ele não sabia se o era mas assentou que devia de ser justamente porque desejava que o fosse a deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma o elemento humano vinha coroar a natureza ergueu-se estevam de toda a sua estatura elevada e gentil para ver melhor e ser visto digamos a verdade toda aquela desconhecida vizinha que devia ser por força a que luiz alves cumprimentara no teatro acté um cristão e modesto não surpreendia diana no banho mas ao sair d'elle todavia não palpitava menos de commoção e curiosidade o roupão ia andando capitulo iii a mão e a luva a mão e a luva de machado de assis capitulo iii ao pé da cerca a primeira coisa que estevam pôde descobrir é que a vizinha era moça via-lhe o perfil em cada aberta que deixavam as arvores um perfil correto e puro como de escultura antiga via-lhe a face cor de leite sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos não penteados de vez mas frouxamente atados no alto da cabeça com aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres belas o roupão de musselina branca finamente bordado não deixava ver toda a graça do talhe que devia ser e era elegante dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação sem nada pedir ou pedindo pouco a tesoura da costureira todo o colo ia coberto até o pescoço onde o roupão era preso por um pequeno broche de safira um botão do mesmo mineral fechava em cada pulso as mangas estreitas e lisas que rematavam em folhos de renda estevão da distancia e na posição em que se achava não podia ver todas estas minucias que aqui lhes aponto em desempenho deste meu dever de contador de historias o que ele viu além do perfil dos cabelos e da teiz branca foi a estatura da moça que era alta talvez um pouco menos do que parecia com o vestido roçagante que levava pôde ver-lhe também um livrinho aberto nas mãos sobre o qual pousava os olhos levantando-os de espaço a espaço quando lhe era mister voltar a folha e deixando-os cair outra vez para embeber-se na leitura e assim andando sem cuidar que a visse alguém tão serena e grave como se atravessaram um salão estevão que não tirava os olhos dela mentalmente pedia ao céu a fortuna de a ter mais próxima e ansiava por vê-la chegar à rua que lhe ficava diante contudo era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era vista assim de perfil a escapar por entre as árvores o jovem bacharel para não perder o cestro dos primeiros tempos avocava todas as suas reminiscências literárias a desconhecida foi sucessivamente comparada a um ser a fim de klopstock a uma fada de shakespeare a tudo quanto na memoria d'elle havia mais aéreo transparente ideal enquanto elle trabalhava o espirito nestas comparações poeticas não descabidas se quiserem em tal lugar e ao pé de tão graciosa criatura ela seguia lentamente e chegara encruzilhada das duas grandes ruas da chácara estevão esperava que voltasse à direita isto é que viesse pro lado d'elle mas sobretudo receava que seguisse pela mesma rua diante e se perdesse no fundo da chácara a moça escolheu um meio termo voltou à esquerda dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso irregular a chácara não era em demasia grande e por mais lento que fosse o passo da madrugadora não gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara mas alli ao pé d'aquele coração juvenil e impaciente cada minuto parecia não direi um seculo seria abusar dos direitos do estilo mas uma hora uma hora lhe parecia com certeza a moça entretanto chegando ao fim parou alguns instantes pousou a mão nas costas de um banco rustico que alli havia e enfrentava com outro colocado na extremidade opposta a outra mão descaira-lhe e os olhos tambem o que magoou o seu curioso observador seriam saudades de alguem estevam sentiu uma coisa a que chamarei ciúme antecipado mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna a inveja é um sentimento mau mas nele que nascera para amar e que além disso tinha em si o contraste do nascimento com o instinto um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante nele a inveja era quase um sentimento desculpável a moça voltou e veio pela rua adiante enfim disse consigo estevam vou contemplá-la de mais perto ao mesmo tempo receoso de que descobrindo ali um estranho guiasse os passos para casa estevam afastou-se do lugar em que ficara resoluto a aparecer quando ela estivesse próxima cerca do jardim a moça vinha andando com o livro fechado e os olhos ora no chão ora nas andorinhas e camaxilras que esvoaçavam na chacara se trazia saudades não se lhe podiam ler no rosto que era quieto e pensativo sim mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza estevam do lugar onde estava podia examinar-lhe as feições sem ser visto por ella mas foi justamente do que não cuidou desde que lhe as pôde distinguir valia a pena entretanto contemplar aquelles grandes olhos castanhos meio velados pelas longas finas e bastas pestanas não maviosos nem quebrados como eles cuidara ver mas de uma beleza severa casta e fria valia a pena admirar como eles comunicavam a todo o rosto e a toda figura um ar de majestade tranquila e senhora de si não era ella uma dessas belezas que ao mesmo tempo que subjugam o coração ascendem os sentidos falava a inteligência primeiro do que ao coração tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza daquela criatura meia estatua e meia mulher tudo isto podia ver e considerar o nosso bacharel a verdade porém é que a nenhuma destas coisas atendeu desde que distinguira as feições da moça ficou como tomado de assombro com os olhos parados a boca entreaberta fugindo-lhe a vida e o sangue todo pro coração amou-se a chegar a cerca esteve de pé algum tempo olhou em derredor e por fim sentou-se no banco que ali havia dando as costas para o jardim de luís alves abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara tão só consigo tão embebida no livro que tinha adiante que não a despertou o rumor aliás sumido dos passos de estevão nas folhas secas do chão teria percorrido meia página quando estevão reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela proferiu este simples nome guilmar a moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado de onde partira a voz ao mesmo tempo levantara-se a impressão que lhe produzira e não sei se também algum ar de cólera que lhe notasse no rosto e além de tudo o remorso de não haver sufocado aquele grito de seu coração fez com que estevão quase no mesmo instante murmurasse em tom de súplica perdoe-me foi uma centelha do passado que estava debaixo da cinza apagou-se de todo guiomar sabemos agora que era este o seu nome olhou séria e quieta para o seu mal-aventurado interruptor dois longos e mortais minutos estevão confuso e vexado tinha os olhos em terra o coração palpitava-lhe com força como a despedir-se da vida a situação era em demasia afflictiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais estevão ia cortejá-la e despedir-se mas a moça com um sorriso de mais piedade que a afeto murmurou está perdoado caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão que lhe apertou apertou não é bem dito em que lhe tocou apenas o mais cerimoniosamente que podia e devia naquela situação e depois ficaram a olhar um para o outro sem se atreverem a dizer nada nem a sair dali a verem ambos o espectro do passado aquele tão amargo passado para um deles guiomar foi a primeira que rompeu o silencio fazendo a estevão uma pergunta natural como não podia deixar de ser naquelas circunstancias mas ainda assim ou por isso mesmo a mais acerba que ele podia ouvir há dois anos que nos não vemos creio eu há dois anos murmurou estevão abafando um suspiro já está formado não lembro-me ter lido o seu nome estou formado sabe que era o desejo maior de minha tia não a vejo há muito tempo interrompeu guiomar eu saí do colégio logo depois que o senhor seguiu para são paulo saí a convite da banonesa minha madrinha que lá foi buscar-me um dia alegando que eu já não tinha que aprender que me não convinha ensinar de certo assentiu estevão minha tia que não podia deixar de ensinar acabou no ofício acabou morreu ah morreu há cerca de um ano era uma boa criatura continuou guiomar depois de alguns instantes de silencio muito carinhosa e muito prendada devo-lhe o que aprendi está admirando esta flor estevão apanhado em flagrante delito de admiração não da flor mas da mão que assustinha uma deliciosa mão que devia ser por força que se perdeu da venus de milo estevão balbuciou com efeito é linda há muita flor bonita aqui na chácara porém vencido o sobressalto do principio mostrava-se tranquila e fria sempre polida e grave risonha às vezes mas de um risonho a flor do rosto que não lhe alterava a serenidade e compostura o sítio e a hora eram mais próprios de um idilio que de uma fria e descolorida pratica um céu claro e limpido um ar puro o sol a coar por entre as folhas uma luz ainda frouxa e tépida a vegetação em derredor todo aquele reviver das coisas parecia estar pedindo uma igual aurora nas almas estas é que deviam falar ali a sua língua delas amorosa e candida em vez da outra cortês elegante e rígida que a nenhum deles desprazia de certo mas que era muito menos voluntaria nos lábios de estevão guiomar falava com certa graça um pouco hirta e pausada sem viveza nem calor estevão que a maior parte do tempo ficara a ouvi-la observava entre si que as maneiras da moça lhe eram desnaturais ainda que podiam ser calculadas naquela situação a guiomar que ele conhecera e amara era o embrião da guiomar de hoje o esboço do painel agora perfeito faltava-lhe outrora o colorido mas já se liviam as linhas do desenho a conversa durou cerca de três quartos de hora uma migalha de tempo para ele que desejara muito mais mas era preciso acabar ela foi a primeira a dizer-lho o senhor fez-me perder muito tempo há talvez uma hora que estamos aqui a conversar era natural depois de dois anos dois anos mas o que não era natural continuou ele mudando de tom era atrever-me a falar com um estranho neste desabier tão pouco elegante elegantíssimo pelo contrário o senhor tem sempre um cumprimento de reserva vejo que não perdeu o tempo na academia vou-me embora são horas da baroneza dar o seu passeio pela chácara será aquela senhora que ali está no alto da escada perguntou estevão ela mesma respondeu guiomar está à espera que lhe vá dar o braço e com um gesto friamente fidalgo estendeu a mão a estevão dizendo-o passe bem senhor doutor estimei vê-lo estevão tocou-lhe levemente na mão fina e macia e inclinou-se respeitoso a moça caminhou para casa ele acompanhou-a com os olhos admirando a gentileza em que ela desta vez a passo acelerado resvalava por entre as árvores até subir as escadas da casa viu-a dar o braço à madrinha descerem e seguirem vagarosamente pelo mesmo caminho por onde guiomar seguira da primeira vez estevão ainda ficou algum tempo encostado à cerca na esperança de que ela olhasse ou dirigisse os passos para aquele lado ela porém passou indiferente como se nem da existência dele soubera estevão retirou-se dali cabisbaixo e triste batido de contrários sentimentos cheio de uma tristeza e de uma alegria que mal se combinavam e por cima de tudo isso o eco vago e surdo desta interrogação entro num drama ou saio de uma comédia fim do capítulo 3 capítulo 4 de a mão e a luva esta gravação livre vox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo 4 latet anguis o passeio da baronesa durou pouco mais de meia hora o sol começava a aquecer e apesar de ser bastante sombreada a chácara o calor aconselhava a boa senhora que se recolhesse guiomar deu-lhe o braço e ambas seguindo pelo mesmo caminho guiaram para casa parece muito tarde guiomar disse a baronesa ao cabo de alguns segundos e é madrinha demorei-me hoje mais do que costumo por causa de um encontro que tive aqui na chácara um encontro um homem algum ladrão perguntou a madrinha parando não senhora respondeu guiomar sorrindo não era ladrão a minha mestra de colégio sabe que morreu quem disse isso o sobrinho o tal sujeito que encontrei aqui hoje você está zumbando comigo um homem na chácara não era bem na chácara mas no jardim do doutor Luís Alves estava encostado a cerca trocamos algumas palavras a baronesa olhou para ela alguns segundos mas menina isso não é bonito que diriam se os vissem eu não diria nada porque conheço o que você vale e sei a descrição que Deus lhe deu mas as aparências que qualidade de homem é esse sobrinho interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos alta e magra cabelo entre louro e branco olhos azuis asseadamente vestida a senhora oswald ou mais britannicamente mrs oswald dama de companhia da baronesa desde alguns anos mrs oswald conhecera a baronesa em 1846 viúva e sem família aceitou as propostas que esta lhe fez era mulher inteligente e sagaz dotada de boa índole e serviçal antes da ida de guiomar para a companhia da madrinha era mrs oswald a alma da casa a presença de guiomar que a baronesa amava extremosamente alterou um pouco a situação são nove horas disse de longe a ingleza pensei que hoje não queriam voltar para casa o calor está forte e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor seus ardores do sol sobretudo neste tempo de epidemias tem razão mrs oswald tem razão mrs oswald mas guiomar tardou hoje tanto em ir buscar-me que o passeio começou tarde por que me não mandou chamar estava talvez a dormir ou entretida com seu walter scott milton emendou gravemente a inglesa esta manhã foi dedicada a milton que imenso poeta dona guiomar tamanho como este calor observou guiomar sorrindo apertemos o passo e lá dentro ouviremos com melhor disposição foram as três andando subiram a escada e entraram na sala de jantar que era vasta com seis janelas para a chacara dali seguiram para uma saleta onde a baronesa sentou-se na sua poltrona a esperar a hora do almoço guiomar saiu para ir cuidar da toalete e a baronesa que desde alguns minutos estivera cabisbaixa e pensativa olhou fixamente para mrs oswald sem dizer palavra era ella uma senhora de cinquenta anos refeita vestida com esse alinho e esmero da velhice que é um resto da elegância da mocidade os cabelos cor de prata fosca emolduravam lhe o rosto sereno algum tanto arrugado não por desgosto que os não tivera mas pelos anos os olhos luziam de muita vida e eram a parte mais juvenil do rosto tendo casado cedo coube-lhe a boa fortuna de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viúvez a viúvez custara-lhe muito a jalaíam alguns anos e da crua cor que tivera ficara-lhe agora a consolação da saudade chegue-se mais perto preciso falar-lhe a sós disse ela a inglesa que se achava a alguns passos de distancia mrs oswald foi até a porta respeitar se viria alguém e voltou a sentar-se ao pé da baronesa a baronesa estava outra vez pensativa com as mãos cruzadas no regaço e os olhos no chão estiveram as duas alli silenciosas alguns dois ou três minutos a baronesa despertou em fim das reflexões e voltou-se para a inglesa mrs oswald disse ella parece estar escrito que não serei completamente feliz nenhum sonho me falhou nunca este porém não passará de sonho e era o mais bello de minha velhice mas porque desespera disse a inglesa tenha ânimo e tudo se há de arranjar pela minha parte oxalá pudesse contribuir para a completa felicidade desta família a quem devo tantos e tamanhos benefícios benefícios e que outra coisa são os seus carinhos a proteção que me tem dado a confiança está bom está bom interrompeu afetuosamente a baronesa falemos de outra coisa dela não é diz-me o coração que com alguma paciência tudo se alcançará todos os meios se hão de tentar e todos eles são bons se se trata de fazer a felicidade sua e dela bem está o que bem acaba disse um poeta nosso homem de juízo por enquanto só vejo um obstáculo a pouca disposição só esse que outro mais talvez outro disse a baronesa abaixando a voz pode ser que não mas tão infeliz sou neste meu desejo que há de vir a ser obstáculo talvez mas que é um homem um moço não sei quem sobrinho da mestra que foi de guiomar ela mesma contou-me tudo a pouco tudo o que é não sei se tudo mas enfim disse-me que estando a passear na chácara vira o tal sobrinho da mestra junto a cerca do doutor luís alves e ficar a conversar com ele que será isto mrs oswald algum amor que continua ou recomeça agora agora que ela já não é a simples herdeira da pobreza de seus pais mas a minha filha a filha do meu coração a comoção da baronesa ao proferir estas palavras era tal que mrs oswald pegou-lhe afetuosamente das mãos e procurou confortá-la com outras palavras de esperança e confiança disse-lhe além disso que o simples conversar com esse homem que aliás nenhuma delas conhecia não era razão para supor uma paixão anterior enfim concluiu a ingleza custa-me crer que ela ame a alguém neste mundo por enquanto estou que não gosta de ninguém e a nossa vantagem não é outra senão essa sua filhada tem uma alma singular passa facilmente do entusiasmo à frieza e da confiança ao retraimento há de vir a amar mas não creio que tenha grandes paixões ao menos duradouras em todo o caso posso responder-lhe atualmente pelo seu coração como se tivesse a chave na minha algibeira a baronesa abandonou a cabeça quanto a esse homem continuou mrs oswald saberemos quem é ele e que relações de afeto houve no passado parece-lhe possível naturalmente a ingleza proferiu esta única palavra com a segurança necessária para serenar o ânimo da boa senhora que ficou algum tempo a olhar pasmada para ela como quem refletia há ocasiões disse enfim a baronesa ao cabo de alguns segundos de silêncio há ocasiões em que eu quase chego a sentir remorsos do amor que tenho a guiomar ela veio preencher na minha vida o vácuo deixado por aquela pobre enriqueta a filha das minhas entranhas que a morte levou consigo para mal de sua mãe se havia de ser infeliz melhor é que a chore morta com a esperança de a ir encontrar no céu mas não lhe quis mais nem talvez tanto como a esta criança que levei a pia e de quem deus me fez mãe a baronesa calou-se ouvira passos no corredor guiomar embora tivesse ido vestir-se e aprimorar-se com tão singelos meios o fizera que não desdizia daquele matinal desalinho em que o leitor a viu no capitulo anterior o penteado era um capricho seu espessamente inventado para realçar a um tempo a abundancia dos cabellos e a senhoril beleza da testa as pontas bordadas de um colarinho de cambraia dobravam-se faceiramente sobre o azul do vestido de glacê talhado e ornado com uma simplicidade artistica isto e pouco mais era toda a moldura do painel um dos mais bellos painéis que havia por aquelles tempos em toda a praia de botafogo viva minha rainha de inglaterra exclamou mrs oswald quando ouviu assomar a porta da saleta e guiomar sorriu com tanta satisfação e gozo ao ouvir-lhe esta saudação familiar que um observador atento hesitaria em dizer se era aquilo simples vaidade de moça ou se alguma coisa a mais a baroneza pôs os olhos na filhada uns olhos amorosos e tristes em que a moça reparou e que a tornaram séria durante alguns rápidos segundos mas sorriu depois e pegando das mãos da madrinha deu-lhe dois beijos no rosto com tanta ternura e tão sincera que a boa senhora sorriu de contentamento não precisa falar disse guiomar já sei que me acha bonita é o que me diz todos os dias com risco de me perder porque se acabo vaidosa adeus minhas encomendas ninguém mais poderá comigo guiomar disse isto com tanta graça e singeleza que a madrinha não pôde deixar de rir e a melancolia acabou de todo a sineta do almoço chamou as a outros cuidados e a nós tambem amigo leitor enquanto as três almoçam relancemos os olhos ao passado e vejamos quem era esta guiomar tão gentil tão buscada e tão singular como dizia mrs oswald capítulo quinto de a mão e a luva esta gravação librivox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo cinco meninice guiomar tivera humilde nascimento era filha de um empregado subalterno não sei de que repartição do estado homem probo que morreu quando ela contava apenas sete anos legando a viúva o cuidado de a educar e manter a viúva era mulher energica e resoluta enxugou as lagrimas com a manga do modesto vestido olhou de frente para a situação e determinou-se a luta e a vitória a madrinha de guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou por elas como entendia que era seu dever a solicitude porém não foi tão constante a principio como veio a ser depois outros cuidados de familia lhe chamavam a atenção guiomar anunciava desde pequena as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez era uma criaturinha galante e delicada assaz intelligente e viva um pouco travessa de certo mas muito menos do que é usual na infância sua mãe depois que lhe morrer o marido não tinha outro cuidado na terra nem outra ambição mais que a de vê-la prendada e feliz ela mesma lhe ensinou a ler mal como ela sabia e a coser e bordar e o pouco mais que possuía de filha guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava e com tal afinco lhe dava por aprender que a viúva ao menos nessa parte sentia-se venturosa as de ser a minha doutora dizia-lhe muita vez e esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação a casa em que moravam era naturalmente modesta ali correu a infância mas solitaria o que é um pouco mais grave a mãe quando a via embebida nos jogos próprios da idade infantilmente alegre mas de uma alegria que fazia mal a seus olhos de mãe tão fundo lhe doía que lhe viver a mãe sentia-se às vezes pularem lhe as lagrimas dos olhos fora a filha não as via porque ela sabia escondê-las mas adivinhava através da tristeza que lhe ficava no rosto só não adivinhava o motivo mas bastava que fossem mágoas de sua mãe para lhe descair também a alegria com o tempo avultou outra causa de tristeza sobre viúva ainda mais dolorosa que a primeira na idade apenas de dez annos tinha guiomar uns desmaios de espirito uns dias de concentração e mudez uma seriedade a principio intermitente e rara depois frequente e prolongada que desdiziam da meninice e faziam crer á mãe que eram prenuncios de que deus a chamava para si hoje sabemos que não eram seria acaso efeito daquela vida solitaria e austera que já lhe ia afeiçoando a alma e como que apurando as forças para as pugnas da vida a primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde em que ella estivera a brincar no quintal da casa o muro do fundo tinha uma larga fenda por onde se via parte da chacara pertencente a uma casa da vizinhança a fenda era recente e guiomar acostumara-se a ir espairecer ali os olhos já sérios e pensativos naquela tarde como estivesse olhando para as mangueiras a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos viu repentinamente aparecer-lhe diante a cinco ou seis passos do lugar em que estava um rancho de moças todas bonitas que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos e faziam luzir aos últimos raios do sol poente as joias que as enfeitavam elas passaram alegres descuidadas felizes uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago mas foram-se e com elas os olhos da interessante pequena que ali ficou largo tempo absorta alheia de si vendo ainda na memória o quadro que passara a noite veio a menina recolheu-se pensativa e melancólica sem nada explicar a solícita curiosidade da mãe que explicaria ela se mal podia compreender a impressão que as coisas lhe deixavam mas como a mãe entristecesse com aquilo guiomar domou o próprio espírito e fez-se tão jovial como nos melhores dias esta era ainda outra feição da menina tinha uma força de vontade superior aos seus anos com ela a viveza intelectual que deus lidera logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara e melhor ainda do que ela o sabia desde que o tempo lhe permitiu desenvolver os primeiros elementos aos treze anos ficou órfã este fundo golpe em seu coração foi o primeiro que ela verdadeiramente pôde sentir e o maior que a fortuna lhe desfechou já então a madrinha a fizera entrar para um colégio onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa mais vivia ainda então a filha da baroneza uma interessante criança de treze anos que era toda a alma em canto de sua mãe guiomar visitava a casa da madrinha a idade quase igual das duas meninas a afeição que as ligava a beleza e meiguice de guiomar a graciosa compostura de seus modos tudo apertou entre a madrinha e a afilhada os laços puramente espirituaes que as uniam antes guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe havia talvez em seu affecto aliás sincero um tal encarecimento que podia parecer simulação o afeto era espontâneo o encarecimento é que seria voluntário tinha a moça dezesseis anos quando passou para o colégio da tia de estevão onde pareceu a baronesa se lhe poderia dar mais apurada educação guiomar manifestara então o desejo de ser professora não há outro recurso disse ela a baronesa quando lhe confiou esta aspiração como assim perguntou a madrinha não há repetiu guiomar não duvido nem posso negar o amor que senhora me tem mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir a minha é ganhar o pão estas últimas palavras passaram-lhe pelos labios como que a força o rubor subiu-lhe as faces dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha guiomar exclamou a baronesa peço-lhe uma coisa honrosa para mim respondeu guiomar com simplicidade a madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo a sentimento de boca a que já o coração não respondia e que o destino devia mudar pouco tempo depois padeceu a baronesa o golpe quase mortal a que alludiu no capitulo anterior a filha morreu de repente e o inopinado do desastre quase levou a mãe á sepultura a afeição de guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação ninguém mostrou sentir mais do que ela a morte de henriqueta ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia eram ainda verdes os seus anos todavia revelou ela a posse de uma alma igualmente terna e enérgica afetuosa e resoluta guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona da casa a catástrofe abatera a própria mrs oswald o coração dessa pobre mãe ficara tão vazio e a vida lhe pareceu tão agra e deserta sem a filha que ela morreria talvez de saudade se não fora a presença de guiomar nenhuma outra criatura poderia preencher como esta o lugar de henriqueta guiomar era já meia filha da baronesa as circunstancias não menos que o coração tinham nas destinado uma para a outra um dia em que a filhada fora visitar a madrinha esta lhe disse que a iria em breve buscar para sua casa você será a filha que eu perdi ela não me amou mais nem eu já agora teria outra consolação oh madrinha exclamou guiomar beijando lhe as mãos a baronesa estava sentada guiomar ajoelhou se lhe aos pés e pôz lhe a cabeça no regaço a boa mãe curvou-se e beijou-lhe eternamente com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado e o pensamento no céu onde devia estar a outra que deus lhe dera e levou para si pouco depois estabeleceu-se guiomar definitivamente em casa da madrinha onde a alegria reviveu gradualmente graças a nova moradora em quem haviam tino e sagacidade raros tendo presenciado durante algum tempo e não breve o modo de viver entre a madrinha e a henriqueta guiomar pôz todo o seu esforço em reproduzir pelo mesmo teor os habitos de outro tempo de maneira que a baroneza mal pudesse sentir a ausencia da filha nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu e se algum ponto os alterou foi para aumentar lhe novos esta intenção não escapou ao espírito da baroneza e é supérfluo dizer que deste modo os vínculos do afeto mais se apertaram entre ambas ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração revelava a moça não menos a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara a educação que nos últimos tempos recebera fez muito mas não fez tudo a natureza incumbira-se de completar a obra melhor diremos começá-la ninguém adivinharia nas maneiras finamente elegantes daquela moça a origem mediana que ela tivera a borboleta fazia esquecer a crisálida fim do capítulo 5 capítulo 6 de a mão e a luva esta gravação de brevox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo 6 o post scriptum aquele conselho de luiz alves na fatal noite de dois anos antes não há dúvida que era judicioso e devera ter ficado no espirito de estevão não convinha releer a carta sob pena de lhe achar um post scriptum estevão era curioso de epístolas não pôde ter-se que não abrisse aquella o post scriptum lá estava do fim vindo á linguagem natural estevão saiu do jardim de luiz alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia daqui concluirá alguém que elle verdadeiramente não deixara de amar pode ser havia talvez debaixo da cinza uma faisca uma só e essa bastava a repetir o incendio mas fosse de um ou de outro modo o certo é que estevão saiu dali com o principio do amor no coração todo aquelle dia foi de alvoroço e agitação para elle que não se resignou logo antes buscou reagir contra a entrada da paixão nova a tentativa era sincera as forças é que eram escassas elle desviava de si a imagem da moça ella porém perseguia o tenais como se fôra um remorso fatal como a voz de seu destino estevão nada disse a luiz alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim e não o escondeu por desconfiança mas por vergonha que lhe diria porém elle que o não tivesse visto e percebido luiz alves da janela do seu quarto que dava para o jardim enfiando os olhos pela fresta das cortinas pôde observalos durante aqueles três quartos de hora de inocente palestra o espetáculo não o divertiu muito luiz alves achou um pouco atrevida a escolha do logar a circunstancia de os ver juntos chamou-lhe a attenção para a coincidencia do nome da vizinha com o da antiga namorada do collega era naturalmente a mesma pessoa vai contar-me tudo pensou luiz alves quando viu o collega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa estevão como disse foi discreto vinha preoccupado muito outro do que entrara na vespera a ler se lhe no rosto alguma cousa mais séria do que elle proprio costumava ser tinha estevão contra si o passado e o futuro o presente sim defendia o elle sentia que alguma cousa o distanciava de guiomar mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações as menos amargas e a memoria quase não sabe de outras quando relembra o que foi o futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas e basta dizer que eram infinitas além disso a guiomar que ele via agora surgia-lhe no meio de outra atmosfera a mesma que o seu espirito almejava respirar e aparecia-lhe para fugir logo sobre tudo isto obstáculo aquela porta fechada que bem podia ser a da citadolente mas que em todo caso ele quisera ver franqueada as suas ambições os dias correram alternados de confiança e desanimo tecidos de ouro e fio negro um lutar de todas as horas que acabou como era de prever e devia acabar o coração levou estevão atraz de si nenhum meio dos que tinha a mão lhe esqueceu para ver guiomar as janelas da casa estavam quase sempre desertas duas ou três vezes aconteceu vê-la de longe ao aproximar-se-lhe sumira-se o vulto na sombra do salão não perdia teatro mas só duas vezes teve o gosto de a ver uma no lyrico onde se cantava a sonambula outra no ginásio onde se representavam os parisienses sem que ele ouvisse uma nota da opera nem uma palavra da comedia todo ele olhos e pensamento estava no camarote de guiomar no lírico foi baldada essa contemplação a moça não deu por ele no ginásio sim o teatro era pequeno contudo antes não fora visto tão tenazmente desviou ela os olhos do lugar em que ele ficara nem por isso deixou estevão de ir esperá-la a saída colocar-se francamente no seu caminho solicitar-lhe audazmente os olhos e a atenção a familia desceu da segunda ordem pela escada do lado de são francisco a estreiteza do lugar era excelente dava o braço á baroneza um moço de vinte e cinco annos figura elegante ainda que um tanto affetada desceram todos três e ficaram à espera do carro alguns minutos na meia sombra que alli havia destacava-se o rosto marmório de guiomar e a gentileza de seu talhe seus grandes olhos vagavam pela multidão mas não fitavam ninguem ella possuía como nenhuma outra a arte de gozar sem as ver as homenagens da admiração pública irritado com a indiferença da moça vagou estevão toda aquella noite a sós com o seu despeito e o seu amor tecendo e destecendo mil planos todos mais absurdos uns que outros a taça enchera de todo era mister em torná-la no seio de um amigo de um amigo que houvesse nas suas mãos o unico remedio que elle nesta ocasião pedia a chave daquella porta luiz alves era esse homem outra vez caido exclamou elle rindo quando estevão lhe contou tudo eu já o havia percebido isto de mulheres queres então que te leve lá quero luiz alves refletiu alguns instantes e uma viagem onde seria bom fazer uma viagem já sei o que me vais dizer mas também não te proponho uma viagem de recreio a europa olha arranjo-te se queres um lugar de juiz municipal a proposta era sincera estevão cuidou ver-lhe uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado a proposta entretanto merecia ser examinada era uma carreira e vinha de um homem que estava a entrar na vida politica que esperava daí algumas semanas o resultado de uma eleição com a certeza ou quase de haver triunfado era a influência que nascia e de força viria a crescer mas para estevão naquela ocasião toda a carreira pública influência futuro leis tudo estava nos olhos castanhos de guiomar eu amo a disse ele enfim isto para mim é tudo pode bem ser que tenhas razão talvez me espere algum grande desgosto mas são reflexões eu não reflito agora eu sinto em todo caso acudiu luiz alves desempenho meu dever de amigo digo-te que vocês não nasceram um para o outro que se ela te não amou naquele tempo muito menos te amará hoje e que enfim luiz alves estacou enfim perguntou estevão enfim pedes-me um sacrifício concluiu rindo o advogado porque tambem eu já namorisquei não é preciso carregares o sobrolho foi namoro de vizinho tentativa que durou pouco mais de vinte e quatro horas com vergonha eu digo ela não me prestou uma migalha de atenção sequer e eu voltei aos meus autos então gostas dela perguntou estevão acho bonita e nada mais aquilo foi um lançar barba à parede se aceitasse casava-me não aceitou já viz que somos diferentes queres então um serviço de amigo bem disse por fim luiz alves faça-se a tua vontade a baroneza vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar eu passo-te a prebenda e entrarás ali como advogado o que de alguma maneira me tira um peso da consciência estevão que só pedia um pretexto aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu-lha com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro a promessa cumpriu-se pontualmente luiz alves apresentou estevão à baroneza na seguinte noite como seu companheiro e amigo como advogado capaz de zelar os interesses da illustre cliente a recepção foi geralmente boa salvo por parte de guiomar que pareceu aborrecida de o ver naquella casa quando estevão a saudou como quem a conhecia de longo tempo ella mal pôde retribuir-lhe o cumprimento em todo o resto da noite não lhe deu palavra daquella parte o acolhimento não podia ser pior mas estevão sentia-se feliz desde que vê-la respirar o mesmo ar nada mais pedindo por hora e deixando o resto à fortuna de todas as pessoas da casa da baroneza a primeira que reparou na indiferença com que guiomar tratara estevão foi mrs oswald a sagaz inglesa afivelou a mascara mais impassivel que trouxera das ilhas britânicas e não os perdeu de vista nem da primeira nem da segunda vez viu nada mais que os olhos d'elle que solicitavam os d'ella e os d'ella que pareciam surdos havia de certa uma paixão solitaria e desatendida sabe que descobriu um namorado seu perguntou ela alguns dias depois a guiomar guiomar fez um gesto de estranheza entendamo-nos observou a inglesa não digo que a senhora o namore tambem digo que é ele quem anda apaixonado não adivinha talvez o doutor estevão guiomar fez um gesto de desdem vejo que já tinha adivinhado disse mrs oswald também não era dificil quem tem alguma pratica destas cousas fareja uma paixão a cem léguas de distancia por mais que ella busque recatar-se dos olhos estranhos os namorados geralmente suppõem que ninguem os vê é uma lastima olhe na senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma que sabe disso perguntou guiomar deitando os olhos para o espelho de seu guarda vestidos pois estou mas de mim mesma mrs oswald desatou a rir de um riso grave e pausado ella sabia que a moça tinha orgulho de suas graças era bom caminho afagar-lhe o sentimento disse-lhe muita cousa bonita que não vem para aqui e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros encarando-a fito a fito e enfim rompendo nestas palavras meio suspiradas a senhora é a flor desta sua terra quem a colherá alguém sei eu que a merece guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da ingleza murmurando mrs oswald falemos de outra cousa capítulo sétimo de a mão e a luva esta gravação librivox está em dominio público a mão e a luva de machado de assis capítulo sete um rival não era a primeira vez que mrs oswald alludia a alguma cousa que desagradava a guiomar nem a primeira que esta lhe respondia com a sequidão que o leitor viu no fim do capitulo anterior a boa ingleza ficou séria e calada alguns dois ou três minutos a olhar para guiomar apparentemente busca interrogar-lhe o pensamento mas na realidade sem saber como sair da situação a moça rompeu o silencio está bom disse ella sorrindo não vejo a razão para que se zangue commigo não estou zangada acudiu prontamente mrs oswald zangada porquê pesa-me de certo que a natureza me não dê razão e que uma alliança tão conveniente para ambos seja repellida pela senhora mas se isto é motivo de desgosto não pode ser o de zanga desgosto para mim e naturalmente para elle guiomar respondeu com um simple sacudir de ombros secco e rápido como quem se lhe não dava do mal ou não acreditava nele mrs oswald não atinou qual destas impressões seria e concluiu que fossem ambas a moça entretanto pareceu arrepender-se daquele movimento travou das mãos da ingleza e com uma voz ainda mais doce e macia que de costume lhe disse veja o que é ser criança não parece que ainda em cima me zango com a senhora parece pois não é exato isto são caprichos de menina mal educada dei para não gostar que me adorem minto gosto eu mas quisera que me adorassem somente não lhe parece guiomar acompanhou estas palavras com uma risadinha mimosa e uns gestos de criança travessa que destoavam inteiramente da sua gravidade habitual já sei gosta de uma adoração como a do doutor estevão silenciosa e resignada uma adoração e mrs oswald que como boa protestante que era tinha a escritura na ponta dos dedos continuou por este modo acentuando as palavras uma adoração como a que devia inspirar josé filho de jacó que era belo como a senhora por ele as moças andavam por cima da cerca da cerca perguntou guiomar tornando-se séria do muro diz a escritura mas eu digo da cerca porque nem eu sei porque não core olhe que se denuncia guiomar corara deveras mas era a altivez e o pundonor ofendido que lhes falavam no rosto olhou fria e longamente para a ingleza com um desses olhares que são por assim dizer um gesto da alma indignada o que a irritava não era a alusão que não valia muito era a pessoa que a fazia inferior e mercenária mrs oswald percebeu isto mesmo mordeu a ponta do lábio mas transigiu com a moça meu deus disse ela parece que se zangou por uma brincadeira à toa nem sabe que eu não podia querer agravá-la supô-lo é ofender a mim a mim que também lhe tenho afeto de mãe a ultima palavra aquietou o animo de guiomar ella tinha cedido ao impulso do seu caráter altivo mas a razão veio depois e o coração tambem que não era mau a ingleza que possuía longa practica da vida e sabia ceder a tempo uniu o gesto á palavra e chamou-a com os braços para si guiomar deixou-se ir um pouco de má vontade e a conversa teria acabado alli se mrs oswald não lhe dissesse com a mais doce voz que d'aquella garganta podia sair convença-se de que eu sou importuna e indiscreta por afeição e que a felicidade desta familia é toda a ambição da minha alma não pode haver intenção melhor do que esta um conselho ultimo ultimo se me não consentir mas falar-lhe nisto eu creio que a senhora sonha talvez demais sonhará uns amores de romance quase impossíveis digo-lhe que faz mal que é melhor muito melhor contentar-se com a realidade se ela não é brilhante como os sonhos tem pelo menos a vantagem de existir guiomar cravara desta vez os olhos no chão com a expressão vaga e morta de quem os apagou para as cousas externas as palavras de mrs oswald responder-lhe iam acaso alguma voz íntima a inglesa prosseguiu na mesma ordem de idéias sem que ella interrompesse ou desse sinal de si quando ella acabou guiomar estremeceu como se acordasse levantou a cabeça e lenta e comovida proferiu esta unica resposta talvez tenha razão mrs oswald mas em todo o caso os sonhos são tão bons mrs oswald abanou a cabeça e saiu guiomar acompanhou-a com os olhos a sorrir satisfeita de si mesma e a murmurar tão baixo que mal a ouvia o seu próprio coração sonhos não realidade pura suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou o infeliz mortal de quem as duas trataram no dialogo que precede se é que já não suspeitou que esse era nem mais nem menos o sobrinho da baroneza aquele moço que apenas de passagem lhe apontei nas escadas do ginásio era um rapaz de vinte e cinco a vinte e seis annos jorge chamava-se elle não era feio mas a arte estragava um pouco a obra da natureza o muito mimo impece a planta disse o poeta e essa máxima não é só aplicável à poesia mas também ao homem jorge tinha um lindo bigode castanho untado e retezado com excessivo esmero os olhos claros e vivos seriam mais belos se elle não os movesse com a fetação ás vezes feminina o mesmo direi dos modos que seriam fáceis e naturais se os não tornasse tão alinhados e medidos as palavras saíam lhe lentas e contadas como a fazer sentir toda a munificência do autor não as proferia como as demais pessoas cada sílaba era por assim dizer espremida sendo fácil ver ao cabo de alguns minutos que ele fazia consistir toda a beleza da elocução desse alongar do vocábulo as idéias orçavam pelo modo de as exprimir eram xoxas por dentro mas traziam uma codia de gravidade pesadona que dava vontade de ir espalhecer o ouvido em coisas leves e folgazãs tais eram os defeitos aparentes de jorge outros havia e desses o maior era um pecado mortal o sétimo o nome que lhe deixara o pai e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma coisa pública ele porém preferia vegetar á toa vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha na afeição da baronesa não se lhe conhecia outra ocupação não obstante os defeitos apontados havia nele qualidades boas sabia dedicar-se era generoso incapaz de mal fazer e tinha sincero amor á velha parenta a baroneza pela sua parte queria-lhe muito guiomar e ele eram as suas duas afeições principais quase exclusivas tal era a pessoa cujos interesses defendia mrs oswald por amor da baroneza e não menos de si própria a baroneza tinha também os seus sonhos como ela mesma disse e esses eram deixar felizes aquelas duas crianças jorge pela sua parte estava disposto a estender o colo ao sacrifício e bem examinadas as coisas talvez amasse sinceramente a moça a diferença entre ele e estevão é que o seu amor era tão medido como os seus gestos e tão superficial como as suas outras impressões do que ahi fica dito facilmente compreenderá o leitor que dos dois namorados só um percebeu logo o sentimento do outro a alma de estevão andava-lhe nos olhos enchendo os de maneira que ele não podia ver nada mais além de guiomar ao cabo de duas semanas a situação de estevão podia dizer-se menos má na opinião dele era excelente a baroneza soube quem ele era guiomar contara lhe tudo mas a ingleza não menos que a observação própria lhe mostrou que nenhum perigo corria guiomar e excluido o perigo restavam as boas qualidades do bacharel que de todo lhe caiu em graça os oswald navegou nas mesmas águas mansas o próprio jorge naturalmente porque confiava em si não temeu do rival e pouco tardou que lhe abrisse os cancelos da sua gravidade que admira pois que a mesma guiomar afrouxasse um pouco da primeira rigidez aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança em que muita vez se resume em todas as bençãos da vida pedia muito como alma sequiosa que era mas bem pouco bastava acontenta lo a imaginação multiplicava os zeros com um grão de areia construiria um mundo a afabilidade de uns e a cortesia de outros tanto bastou para que ele se julgasse quase no termo de suas aspirações e posto não lhe desse guiomar uma só das animações de outro tempo que aliás tão frágeis eram ainda assim acreditou ele piamente que o amor nascia ou renascia naquele rebelde coração guiomar no meio das afeições que a cercavam sabia manter se superior as esperanças de uns e as suspeitas de outros igualmente cortês mas igualmente impassivel para todos movia os olhos com a serenidade de isenção não namorados nem sequer namoradores ela teria se quisesse a arte de armida saberia refrear ou aguilhoar os corações conforme eles fossem impacientes ou tíbios faltava-lhe porém o gosto ou melhor sobrava-lhe o sentimento do que ela achava que era a sua dignidade pessoal capítulo oitavo de a mão e a luva esta gravação librivox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo oito golpe um dia de manhã acordou estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo os corações frouxos têm dessas energias súbitas e é proprio da pusilanimidade eludir-se a si mesma ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa mais nunca as circunstancias foram mais propícias do que hoje pensava o rapaz guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro de mais há nela espírito elevado há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso como este meu vale um pouco mais do que lisonjarias de sala a resolução estava assentada restava o meio de a tornar efetiva estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral e resoluto e vacilante ambos os um um